personalização compartilhamento conexão nós acreditamos que a conexão entre pessoas é a base da evolução tecnologia não é nada sem conectividade tecnologia não é nada sem relacionamento relacionamento é o que nos torna humanos juntos conectados podemos mais o valor de uma empresa está no espaço da interação personalizada com o cliente a flusoft acredita na tecnologia como meio de intensificar relações sem limites de tempo e no espaço é por isso que a flusoft a mais de 30 anos conecta marcas e pessoas em toda a sua jornada de compra isso é customer experience isso é flusoft e aí e aí e aí e aí